Fiscalização reforçada ao longo de 4 mil quilômetros de fronteiras. Esse é o cenário da Operação Ágata 5, realizada simultaneamente nos estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná. A ação que é realizada pelo Ministério da Defesa e da Justiça, conta com a ajuda das Forças Armadas e de agências de fiscalização para combater o contrabando e o tráfico de drogas. Na região sudoeste, quem está coordenando esta ação é o 26º Grupo de Artilharia de Campanha de Guarapuava. Ele é responsável pelas ações da faixa de fronteira que vai de Capanema até Barracão. Ao todo, 200 militares estão envolvidos nesta operação só aqui na região. Então nós temos um efetivo de cerca de 9 mil homens do Exército e Marinha Aeronáutica envolvidos nessa operação. E aqui na região do sudoeste do estado do Paraná, a organização militar que ficou responsável por empregar os homens e fazer o controle da faixa de fronteira foi o 26GAC de Guarapuava. Nós estabelecemos postos de bloqueio de controle de estradas em diversos pontos que são levantados como pontos onde há um grande fluxo de tráfico e contrabando. E fazemos a inspeção veicular e pessoal. A fiscalização acontece em pontos estratégicos e que apresentam maior fluxo de veículos. Este posto de bloqueio e controle de estradas foi montado no trevo que dá acesso a marmeleiro e tem atuação dos militares 24 horas por dia. Além do sudoeste, as regiões de Foz do Iguaçu e de Guaíra também concentram postos de fiscalização da operação. Por enquanto, nós estamos ainda em uma fase inicial da operação. Essa operação tem uma previsão de durar de 20 a 30 dias. Não existe ainda uma data definida para o seu encerramento. Mas podemos dizer que as atividades estão fluindo de maneira conforme planejado. Não tivemos nenhum problema, nenhum incidente de maior gravidade. E a nossa região aqui, o sudoeste, é uma região um pouco mais tranquila. Porque, como a fronteira é com a Argentina, nós temos menos incidentes. A área que tem uma maior incidência de ilícitos é ali na região de Foz do Iguaçu e Guaíra. Aqui é um pouquinho mais tranquilo, felizmente.